O que você acha de ver as lixeiras desse jeito? A judiação, né? Porque a pessoa precisa pôr lixo aí, não é mesmo? Dá dó, né? Vai jogar no chão. Fica muito sujeito, então aí fica mais organizado, né? Só tem uma ideia de quanto tempo tá essa lixeira assim? Parece que tá nova, velho. Olha, eu não lembro o quanto tá, viu? O tempo eu não lembro. Ah. Mas, não sei. O que você acha que foi vandalismo? O que que é? Não sei. Eu não sei o que que é. O que o senhor aqui tá quebrado? É judiação, eu tenho dó de ver. A senhora mora aqui em Piracicaba? Moro em Piracicaba. É, a maioria que eu vejo aqui. Agora eu desço pro centro também, não tá muito assim quebrado não. É mais aqui pra lá? Mas é aqui, ó, acho que tá. O que que é bom aí, né? Agora, não sei, Paulista. É, você vê, tem varejão, o câmbio e tudo aí, né? A turma guarda tudo, os carros aqui. As varedeiras vêm e limpam tudo aí, né? Mas, acho que não dá, né? Sempre quebrou. As varedeiras vêm e limpam tudo aí, né? E aí, gente, é frio.